Sejam muito bem-vindos a provavelmente o último episódio da nossa minissérie Vida de Youtuber no Minecraft No último episódio nós paramos aqui nessa mansão dos Youtubers Uma casa muito grande, com um quintal imenso e claro, o nosso setup gamer mega bonito Tem um webcam, tem teclado gamer, sem contar esse PC da NASA que roda bastante coisa, né? Claro, tem muitas outras coisas que eu quero melhorar nesse setup Que eu quero tá evoluindo, né? Comprando aqui Porque, bom, nós temos um microfone legal, temos bastantes equipamentos necessários Só que agora eu quero começar a colocar outras coisas, por exemplo, no cenário, né? Ou ali, sei lá, pra quando alguém visitar Enfim, pra isso a gente vai precisar tá indo até a loja de informática que fica do outro lado da rua E é pra lá que eu tô indo agora, né gente? Daqui a pouco nós vamos começar a gravar os nossos vídeos Eu quero ficar bem famoso, eu quero ganhar bastante inscrito hoje Então deixa eu atravessar aqui a rua Nós já compramos muitos objetos aqui da loja Mas ainda falta alguns, né? Por exemplo, essa prateleira com jogos Que custa 2.500 moedas Já vou comprar Vou comprar também isso daqui Que é um isolante, né? De som ali e tal, acústico Temos também um frigobar Vou comprar aqui esse frigobar, ó, pra pôr ali no cenário Essa cadeira gamer que tá muito bonita Eu tô comprando tudo, vocês tão vendo, né? Ela tá tudo aqui no meu inventário Tô gastando bastante moeda Tem esses três monitores A gente tem só dois Agora a gente vai ter três, né? Vai ser bem legal Deixa eu ver se eu não esqueci nada, hein? Eu quero levar tudo Quero levar tudo aqui pra deixar atinindo ali O nosso setup O nosso cenário, né? De gravação O nosso estúdio Vamos chamar de estúdio Então, comprei tudo Já tô voltando ali pra nossa casa E aí eu já vou começar a decorar, né? Então, enquanto eu não chego até lá Eu quero pedir pra vocês Deixarem muito joinha nesse vídeo Se inscreverem no canal Ativarem o sininho de notificações Pra não perder Nenhuma aventura Nenhum vídeo novo, né, pessoal? Então, agora que vocês já fizeram isso Continuem assistindo Porque eu quero dar uma dica depois também Mais pra frente Algumas coisas legais aí pra falar pra vocês Bom, cheguei aqui no nosso cenário Nosso setup Vamos começar a colocar as coisas A primeira delas é a cadeira gamer nova Olha isso Olha isso Agora vai Agora vai, ó Vou pôr também o frigobar Em algum lugar Acho que tem que ficar aqui, né? O nosso frigobarzinho Maneiríssimo Maneiríssimo Vou pôr o isolamento Que provavelmente Acho que ele tem que ficar Será que é aqui? Onde que eu coloco esse isolamento, gente? Tá Vamos colocar as outras coisas, né? Por exemplo Os monitores novos Legal As prateleiras Que também não sei onde eu tenho que colocar Aqui em cima Então o isolamento Só pode ser Aqui Beleza, ó Agora a gente tá com A parede ali Que não vai dar eco Temos ali Os videogames aparecendo E agora tá na hora De gravar vídeo, né pessoal? Que é o que vocês querem ver Eu vou gravar vídeo E aí conforme a gente for ganhando dinheiro E tudo mais Eu vou tá Comprando uma casa nova Evoluindo a nossa casa Pro último modelo que tem, né? Então vamos que vamos Sentei aqui Já tô ligando o computador Olha só Tá aparecendo ali Que tá ligando Vamos escolher o que gravar, né? Nós desbloqueamos Esse último jogo Que eu posso tá gravando Pra ganhar inscritos Aqui no simulador Que se chama Moderation Shooter Então vai ser ele Que eu vou gravar Então vamos começar aqui A gravação 3, 2, 1 E gravando Fala galera Tamo aqui Em mais uma aventura E como funciona? A gente tem que Derrotar Esses negocinhos vermelhos Os verdes Eles dão inscritos Pro nosso canal E os vermelhos Eles tiram inscritos Do nosso canal A gente não pode deixar Os vermelhos passarem Entendeu? É assim que funciona Pessoal A gente tem que Acertar eles Na mosca Nossa tem um ali Eita Eu tô com medo De acertar um verdinho Acho que estamos indo bem Vou ser sincero com vocês Eu acho que a gente Tá indo bem Só porque que eu fui falar Que tá indo bem Agora comecei a ficar Desesperado aqui já Beleza Ali tem outro Não tem um ali junto Tem um aqui junto Não Não Deu certo Sei lá como Mas deu certo Aqui Acabou o tempo Boa Vamos ver quantos inscritos A gente ganhou Quero ficar famosinho Quero ficar famosinho Agora com o nosso canal Foi pra 62 inscritos E ganhamos 3.658 moedas Já estamos com 40 mil de dinheiro Legal Vamos jogar mais uma partida Disso Nós temos 1.780 inscritos Quase chegando A marca de 2 mil inscritos Que aqui Nesse minigame 2 mil inscritos É como se fosse 10 milhões de inscritos Basicamente Vou tentar acertar Aquele vermelhinho ali Atrás Boa Quase que eu acertei o verde Eu não posso acertar Os verdes de jeito nenhum Só os vermelhos Vamos ver Pode vir Verdinho Pode vir Verdinho Sejam bem-vindos Aqui o vermelho Outro vermelho ali Tem vários né Ai Não vai dar tempo Não vai dar Ai Que que é isso Nossa Vem um monte Vem um monte Gente Que que é isso Mas também Eu sou um só né Eu sou um só Não dá Ah opa Ganhamos uma promoção Nós podemos fazer o seguinte Gastar Perder 125 inscritos Perder 125 inscritos E ganhar 2 mil moedas Ou perder mil moedas E ganhar 200 inscritos Ou arriscar aqui Perder 100 inscritos Ou ganhar 300 E agora pessoal Ganhar 300 inscritos Ia ser bom demais hein Eu vou arriscar nisso aqui Vamos ver Ganhei Tamo com 2 mil É como se a gente tivesse 10 milhões de inscritos agora pessoal A gente ganhou A placa de 10 milhões É de diamante Caraca Que da hora Eu tô famoso Mais 3 mil e 700 moedas A gente precisa de 50 mil Pra poder comprar A nova casa Que é a última Que eu preciso Pra desbloquear Né Então Vamos gravar aqui Mais um minigame agora Vamos do parkour Esse aqui foi o primeiro Que eu gravei Vamos gravar um Uma stream aqui Uma live ao vivo Tá valendo Começou Eu vou fazer o seguinte Eu quero pegar um Que tá ali atrás Eu não vou deixar nada Pra trás dessa vez hein pessoal Eu vou usar a estratégia Não vou deixar nadinha pra trás Estou satisfeito com o resultado Ah não Caí Não vou conseguir completar Desse jeito Falta 12 segundos Nossa Eu caí no último instante Ali cara Perdi Perdi Não Na verdade a gente ganhou alguns A gente ganhou 6 inscritos 6 inscritos Né Que porcaria Mas Porém Ganhamos 4 mil e 70 moedas Mais uma partida E eu já compro a casa nova Vamos que vamos Tô ligando aqui o PC Esse setup tá muito bonitão Esse setup tá muito bonito Quero inclusive dar uma dica Pra vocês Que querem ter um canal No Youtube Pessoal Olha É um segredo Que eu só vou revelar Pra quem tá assistindo o vídeo Até aqui Eu fiz uma postagem Lá no meu Instagram Chamado 5 segredos pra ser Youtuber Tá aparecendo aqui do lado Na tela Né O meu Instagram também Tá aparecendo Paus do vídeo Vai correndo lá no meu Instagram Arroba JPplays Dá uma olhada Nessa postagem São 5 segredos Incríveis Que podem ajudar você Que quer ter um canal No Youtube Que você que quer Fazer vídeos no Youtube E tudo mais Seja de Minecraft Seja de Free Fighting De Fortnite De qualquer jogo Dá uma olhada Nessa postagem Curte E depois volta aqui Pra terminar de assistir o vídeo Tá bom Porque pode ser que eu revele Mais segredos Ao decorrer aqui Então vai lá Arroba JPplays Underline Pause o vídeo Curte a postagem Compartilha com os amiguinhos E depois volta pra cá Beleza 5 segredos pra ser Youtuber Tá bom E agora vamos vir aqui de novo Nesse Que é o que mais dá Inscritos pro nosso canal Nossa Tá aparecendo muito negócio vermelho agora Ai Nossa Ai Quase que eu não consegui Desse jeito não dá Ó Vamos lá Vou acertar Não, não tá saindo a flecha Não sei o que Olha isso Não tá saindo a flecha O bom é que tá vindo bastante verdinho Então por mais que a gente perca um ponto A gente ganha vários outros, né A gente não deve ter ganhado muito inscrito Vamos ver Foi pra 20, 38 inscritos Mais 4.058 moedas 4.058 moedas Conseguimos o dinheiro necessário Pra desbloquear a casa nova E é isso que eu vou fazer agora Vamos dizer adeus aqui Pra nossa mansão gamer, né Que é muito bonita Inclusive Olha só Essa mansão gamer Mansão de Youtubers aqui Né Muito bonita Mas agora Eu vou desbloquear Uma casa nova Pra gente zerar de vez Esse mapa Na verdade a gente vai Zerar entre aspas Ainda vão faltar alguns itens Pra mim comprar E eu vou tá comprando eles Logo logo, né A gente já vai Esse vídeo aqui talvez Seja um pouco mais longo De todos os outros Dessa minissérie Porque eu realmente Quero desbloquear tudo Pessoal, entendeu Eu quero desbloquear tudo Vamos comprar aqui A última casa Que é numa ilha Ai, que demais É uma casa de Youtuber Na ilha, né Agora a gente ficou super rico já Né Já ficamos mega ricos Aqui fazendo o vídeo No Minecraft E moramos numa super mansão gigante Na ilha Parece a casa do Homem de Ferro Olha isso Nossa Vamos pegar aqui Os nossos equipamentos E procurar Eu não sei nem onde tá O meu setup Nessa casa Olha isso Olha que casa Aqui a loja Ah, que da hora Olha a loja A gente tem novos itens agora Pra comprar Pessoal Temos esse High-end gaming PC O PC de última geração Temos esse teclado Com chroma, né Aquele LED Que muda de cor Temos também Esse mouse chroma Muito legal Um monte de tela E uma cadeira gamer Super bacaninha também Ah, e o chroma kid Com câmera Meu, eu quero Sensacional Tem stream deck Que legal, velho Que legal Acho que agora pra voltar Tem que vir aqui, né Boa Então vamos voltar aqui Pra nossa casa Vamos procurar o nosso setup ali Achei Achei o setup Agora a gente tem uma mesa Futurista aqui Pra colocar as coisas Vamos começar com a cadeira O controle, né Vamos por aqui Vamos por Coloquei a caixinha de som Olha que bonito tá Esse setup, pessoal Cada vez melhor E agora vamos começar a gravar, né Pra depois voltar ali na loja E comprar um monte de coisa legal A gente acabou de desbloquear Mais um game aqui Pra tá gravando Que é o Tinity Run Esse eu gosto demais Bora lá, hein Vai começar Um, dois, três E a gente tem que sobreviver Até acabar o tempo Provavelmente, né Começo Nossa, tem zumbi Meu, tem um monte de zumbi Aí complica a situação, né, pessoal Porque o zumbi faz cair ali As areias também A gente tem que sobreviver Por 35 segundos Pra conseguir vencer, né Então vamos tentar Vou tentar dar o meu melhor Agora vou ter que pular pra baixo Não tem jeito E o pior é que aqui embaixo Tá tudo desmoronando já Tá tudo desmoronando, né Então quanto mais a gente anda Mais zumbis aparecem Nossa Caí Caí bonitamente Caí bonitamente Opa, ganhamos uma promoção Eu vou arriscar Eu vou arriscar aqui, ó Vou gastar mil moedas E ganhar 200 inscritos Acho que é a melhor coisa, né Não sei se eu ia conseguir Ter a sorte de ganhar inscritos de novo Mas, ó A gente ganhou quantos inscritos? 7, 28 inscritos E quantas moedas? Vamos ver 4.090 moedas Legal Vamos jogar mais uma vez Esse TNT Run Eu vou tentar dar o meu melhor Esse TNT Run é muito diferente Do que eu tô acostumado, né Eu vou ser sincero aí com vocês Que ele é bem diferente Do que eu tô acostumado Então por isso que eu tô meio perdido Vamos começar A gente tem que vir sempre pelas pontas Eu acho que o segredo É sempre tentar Ir pelas pontinhas aqui, ó Pelas laterais Que aí os zumbis vão cair lá embaixo E eles vão ficar nas laterais Essa tá sendo a minha estratégia Vai dar certo? Não sei Vamos contornando Vamos contornando Ai, pra cá Não, cai! Tá, caímos no segundo andar Ainda há esperança Ainda há esperança Aqui Aqui Ai, caí no terceiro andar Sai pra lá, zumbi chato Sai pra lá Falta 25 segundos, cara Eu não sei se eu vou conseguir ganhar Tá muito difícil Agora que eu percebi Eu não preciso ficar correndo Tá entendendo? Eu não preciso correr tanto, gente Eu preciso andar, na verdade Não! Não, 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 não Falta 15 segundos, cara Falta 15 segundos Será que eu posso ficar aqui? Será que dá pra ficar aqui? Ah, legal Dá pra ficar aqui, ó Em cima da teni Fica parado Falta 10 segundos, mano Falta 10 segundos Se não sumir o bloco Se não sumir o bloco A gente vai dar sorte demais E... E... Ip, ip Uhra! Vencemos e ganhamos mais uma promoção Olha só que legal Vamos gastar mil moedas E ganhar 200 seguidores Boa! Quantas moedas, afinal de contas A gente ganhou agora? Quantos inscritos? Quantas moedas? Tal Né? Mas olha só A gente vai ganhar agora? Realmente não tenho ideia Mas, ó De moedas a gente ganhou Mais 4.300 Ó, de inscritos a gente ganhou bastante, hein? Ótimo, pessoal Ótimo, ótimo A gente tá com 2.594 inscritos Vamos lá pra loja? E eu vou já gastar Eu tenho 8 mil Né? Eu acho que já dá pra comprar alguma coisinha Eu espero Vamos comprar O que que dá pra comprar com 8 mil de dinheiro? Ah, não dá pra comprar nada Agora que eu percebi que tudo custa tipo assim 40 mil pra cima É, pessoal Sinto muito A gente vai conseguir comprar nada Aqui, ó Não vai dar pra comprar Setup gamer Não vai dar pra comprar nada disso não Deu ruim Tá muito caro Vamos jogar pra finalizar então Mais algum minigame E ver quantas moedas a gente consegue agora Que temos bastante inscritos, né? Vamos jogar mais um minigame então Que é o que vocês querem ver, né? Ó, tá lagando já, pessoal Já tá lagando Porque a gente chegou no nível máximo do mapa A gente desbloqueou tudo Eu vou no moderation Vamos no diamond hunt, né? Pra mudar Nesse vídeo aqui a gente já gravou um pouco de tudo Vamos no diamond hunt Né? Que eu acho que é legal Tá gravando aqui o vídeo Vamos nessa Vamos procurar o diamante então A capada do diamante, né? Vamos nessa, vamos nessa, pessoal Vou deixar o diamante A gente tem um tempo, né? Pra achar esse diamante Não é assim À toa, né? A gente tem um tempo E olha só ganha o item Ah, não, não sei o que é Alguém é um item É diferente então E até agora nada de diamante, hein? Hum, tá me preocupando Isso aqui tá me preocupando, hein, pessoal Será que eu vou achar diamante nenhum? Ai, ai, ai Tem 15 segundos pra achar diamante Vamos lá 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos Pra cá, ó, pra cá, nada Bora pra cá Nada também Nada 5, 4, 3, 2, 1 E acabou o tempo Não encontramos diamante Não ganhamos inscritos E não ganhamos dinheiro Mas eu descobri que dá pra ganhar itens nesse minigame Não sabia Não sabia Vamos mais uma vez Só pra, né? Pra mim ter certeza Vamos dar uma olhada Então vamos nessa Começou Começou, beleza Não é fácil, gente Não é fácil Agora tem terra Pode ser que tá atrás das terras aqui o diamante A gente tem que achar diamante, pessoal Tem que achar diamante Vocês já entenderam o segredo, né? Beleza Aqui Um diamante escondido no meio de tudo isso Será? Ou será que tem mais um? Que até agora, ó Aí, achei Boa Zeramos Ganhamos 35 inscritos bônus, né? Mais os inscritos normais ali do tempo de jogo Que vai dar nada, né? 35 só mesmo E 4582 moedas Legal Mas, ó A gente vai finalizar, então, esse vídeo Né? Porque se eu for comprar tudo que tem ali na loja Não vai dar A gente não tem dinheiro Eu vou ver se dá pra comprar pelo menos uma coisa Não é possível Não é possível, meu A gente tem 17 mil Aqui, ó Vamos comprar um teclado gamer Legal Comprei um teclado gamer Agora Só pra vocês falarem que eu não comprei nada nesse vídeo A gente vai ter um teclado gamer avançado ali no nosso setup A não ser esse teclado gamer Agora vamos jogar com ele Vamos ver se vai aumentar a quantidade de moedas Só pra finalizar Beleza? Só pra finalizar Porque essa série foi muito legal de gravar Né? Se você perdeu os quatro últimos vídeos Eu recomendo vocês assistirem Porque foi muito legal A gente começou numa casinha Que era só um cômodo Né? E a gente tinha um setup Que era um banquinho Não tinha nem onde encostar as costas E a gente foi evoluindo aos poucos E desbloqueando coisas novas, né? Gente do céu Tá difícil Beleza Vamos ver Vamos ver se a gente vai ganhar mais moedas do que o normal Por ter um teclado gamer agora, né? Não aumentou muito É, foi pra quase 5 mil moedas por partida agora, ó 4.800 Legal Mas enfim, gente Como eu não quero que esse vídeo fique longo Eu acho que era mais pra mostrar pra vocês Essa nova mansão gamer A nova loja ali de itens e tal Se você tem um Minecraft Windows 10 Edition E quiser tá jogando Né? Dá pra você tá jogando Chama Streaming Simulator Tá bom? No Pocket Edition também Né? Eu vou encerrar por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa aventura Deixem o joinha aí embaixo Se inscrevam no canal Atiquem o sininho de notificações Me sigam no Instagram E não deixem de compartilhar De dar uma olhada naquela postagem Que eu falei pra vocês Revelando os 5 segredos Do YouTube Tá bom? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau